Olha só, hoje vai ser uma coisa assim, nem piscou, acabou, nem piscou, deu nem tempo de piscar, acabou, vai ser um pano de prato com a técnica rocambole, é, eu fiz uma enquete e o rocambole ganhou, tá, só que em vez de fazer a toalha rocambole, que eu vou fazer no próximo vídeo, fiquem tudo de antenas ligadas, anteninhas ligadas, tá, porque eu vou fazer no próximo vídeo a toalha com a técnica de barrado rocambole, tá, só que em vez de fazer lá, natal já tá aí, então vamos fazer, compra um monte de tecido de natal e faz um barrado super rápido pra você dar de presente, vai sair, ó, baratinho, mamão com açúcar, um belo acabamento e simples, sem gastar muita coisa, tá, então, você quer aprender? como é que faz uma, um pano de prato com a técnica rocambole de barrado, quer, 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 sei, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite, ateliê Flávia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. turma, vamos lá então, olha só, pano de prato, esse pano de prato eu vou deixar aí embaixo onde eu compro, tá bom? aí nas informações aí embaixo, é, ele sai a 2,50, ele já vem prontinho, é o chamado pano de prato, pé de galinha, é, cacaracacá, tá? barrado, gente, barrado você escolhe o tamanho que você vai fazer, por quê? porque esse barrado ele vai acrescentar aqui no pano de prato, ele não vai ocupar o pano de prato, ele vai acrescentar, então vocês tem que ver direitinho aí qual tamanho que vocês querem colocar esse tecido aqui é um tecido de faixas que eu tinha aqui um pedaço, então tô reaproveitando, esse tecido ele tem 28 centímetros de largura então você acrescenta ao tamanho do pano de prato, ó, se o pano de prato aqui tem 42, você coloca mais 4 centímetros, dois pra cada lado corta com 46 o barrado, tá bom? então, a largura do pano de prato mais 2 centímetros pra cada lado cortou, o que que você vai fazer, ó, lado direito do pano de prato virado pra você com o tecido direito virado pro direito do pano de prato você vai colocar aqui, ó, vai passar uma costurinha ou um zig zag, não precisa ser um pé de máquina não, gente é só pra fixar essa parte aqui, pode ser um zig zag, ou bem aqui um reto, mas bem na beirinha deixando, ó, o pedacinho pra cá e um pedacinho pra cá pronto, ó, passei, ó, tá vendo? tem problema ali, a linha de baixo é diferente não, porque isso aqui vai tampar, tá? agora, o que que você vai fazer? abre aqui, ó abriu aqui vou inverter aqui pra vocês poderem ver melhor ó vocês vão pegar o pano de prato, fazer uma dobra e fez a dobra vão vir enrolando ele, ó igual um rocambole olha que beleza vai enrolando, 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 enrolando quando chegar aqui você dá um pulo pulo ó e vai ficar essa partezinha aqui, ó da costura, tá vendo? você deu um salto, vai ficar vai pegar essa ponta aqui vai emparelhar aqui prender ó prender é passar uma costura, gente olha que espetáculo olha que maravilha que ficou que coisa mais fofa e mais fácil de fazer aí ó fez aqui puxa tudo pra baixo você vai passar um pezinho de máquina aqui por que que a gente manda passar aqui pertinho? porque o pezinho de máquina vai vir aqui aí essa costura vai ficar pra dentro entendeu? ai gente que moleza, né? é barradinho fácil então vou passar a costura aqui um pezinho de máquina agora é só você tirar daqui de dentro o seu rocambole ó e sua barra tá pronta gente olha aqui só ó aí por que que a gente deixa aqui, ó? porque agora aqui nós vamos fazer o acabamento ó, bota essa partezinha aqui pra dentro direitinho passa o ferro ó faz aqui direitinho retinho bonitinho passa uma costurinha aqui você pode passar um pês-ponto você pode passar um ponto tá? aqui ó você pode passar um ponto decorativo aqui também eu vou passar só pra enfeitar o negócio mas praticamente tá pronta você botou isso aqui pra dentro ó passou o pontinho ou pode fazer a mão também o acabamento aqui faz o pontinho invisível e seu barrado está pronto vou fazer um bordadinho pra vocês verem como é que vai ficar, ó na mão com açúcar segura aí terminei gente foi assim, ó e um passe de mágica que acabou vocês querem ver não querem? mas não deixa de compartilhar de dar like de se inscrever no meu canal e de tocar o sininho pra ativar as notificações cadê meu sino, gente? achei! toquem meu sininho pra ativar as notificações e eu tô fazendo enquete, gente então se vocês quiserem participar de todas as enquetes que vocês querem fazer porque eu boto lá as perguntas e vocês vão dizendo o que vocês querem tá? aí o que tiver mais porcentagem eu faço mas pra isso pra vocês saberem vocês têm que ativar o sininho porque toda vez que eu faço uma enquete toda vez que eu posto alguma coisa lá na minha comunidade vai direto pra você então, ó marca lá o sininho é só clicar em cima do sininho embaixo do meu vídeo tem o sininho é só clicar ali que, ó tudo vai pra você tá bom? quer saber como é que ficou? quer? é? 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 olha só, gente como é que ficou olha não tem lado do avesso olha não tem tá vendo? não fica aquela coisa feia toda marcada aqui atrás tá vendo? o pano de prato fica bem maior do que o tradicional aqui, ó porque você acrescenta uma barra né? então, ó aqui, ó tá vendo? ó viu? gostaram dessa ideia? gente eu não coloquei mas vocês podem colocar aqui, ó uma cianinha um passa-fita um gogurão ou isso ou aquilo ou aquilo ou não o que vocês quiserem vai, ó da caixola de vocês é vou deixar aqui embaixo aonde eu compro, ó esse pano de pratozinho aqui tá bom? aí vocês, ó clicam lá pra vocês saberem tá? nome de prato nome dele é pano de prato pé de galinha tá? então é isso aí, ó um beijo lindo no coração de todos vocês foi!